ZYA 250 Nova TV em Tempo Uma emissora afiliada ao SBT Alejandro Molina Valeico, suspeito de participação na morte de engenheiro, se entrega à polícia Ele estava internado em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos do Rio de Janeiro há uma semana Familiares e amigos pediram justiça durante missa de sétimo dia de Flávio Rodrigues dos Santos Crueldade Servidor público é preso, suspeito de ter estuprado e matado a própria sobrinha de apenas 14 anos de idade Reforma administrativa Lei delegada pelo governo do Amazonas deve chegar à Assembleia Legislativa ainda esta semana E é alvo de críticas de parlamentares de oposição E começou hoje a campanha nacional de vacinação contra o sarampo Em Manaus, a prefeitura aproveita para reforçar a oferta de outras vacinas à população Eu sou o Alex Costa e este é o Jornal em Tempo que já está no ar Olá, boa noite pra você Alejandro Molina Valeico se entregou hoje à polícia Acompanhado pelo advogado e por seguranças particulares Ele é apontado como suspeito de ter participado da morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos Depois de uma festa na casa dele no dia 29 de setembro Na chegada à delegacia de homicídios, Alejandro não quis falar com a imprensa Um dos advogados de defesa disse que em nenhum momento Alejandro cogitou fugir da justiça E que ele havia retornado de uma viagem para um tratamento de saúde Ele está se apresentando, colocando à sua disposição, à disposição da polícia, do poder judiciário Repito, no interesse de esclarecer os fatos Alejandro Valeico desembarcou no aeroporto internacional Eduardo Gomes em um voo comercial por volta das 11 horas da manhã de hoje Ele veio direto para a delegacia especializada em homicídios e sequestros Acompanhado de dois advogados de defesa Ele cumpriu o prazo de se apresentar até a uma hora da tarde desta segunda-feira Estipulado pela desembargadora Joana Meireles Para que ele possa ter o direito de cumprir as investigações em prisão domiciliar Em frente à delegacia, familiares e amigos do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos Clamavam por justiça O corpo do engenheiro foi encontrado há uma semana em uma estrada no Tarumã Ele estava com as mãos e os pés amarrados E apresentava sinais de asfixia e esfaqueamento Estamos numa luta por justiça A família só quer justiça Nada mais Com o segundo depoimento de Alejandro A polícia trabalha para solucionar o caso ainda esta semana E a repórter Samara Maciel traz agora as últimas atualizações sobre esse caso ao vivo aqui no Jornal em Tempo Samara, boa noite para você Foi convertida a prisão domiciliar de Alejandro para temporária de novo, é isso mesmo? Boa noite Alex, boa noite para você que acompanha o Jornal em Tempo Exatamente, a prisão foi revogada pelo desembargador José Hamilton Que passou de prisão domiciliar para uma prisão temporária Agora o Alejandro vai cumprir pena temporariamente por 30 dias Ainda há pouco nós conversamos com o titular Paulo Martins Responsável pela delegacia especializada em homicídios e sequestros Ele conversou aqui com a imprensa Disse que agora, depois do depoimento de Alejandro Todos os envolvidos que já estão presos esses suspeitos Eles vão ser ouvidos novamente Nós ainda não sabemos qual foi o depoimento de Alejandro Qual foi a parte que ele disse Que levou o delegado a tomar essa decisão de escutar novamente todos os envolvidos Segundo o delegado, esta semana ainda Um deles vai se entregar e vai assumir o crime Confira na Sonora A participação, como todos os outros Nós estamos ouvindo todo mundo Todos os envolvidos Agora faltam dois ainda Que hoje nós não tivemos tempo de ouvir E assim que nós ouvirmos os dois Nós vamos checar Porque um deles se diz autor do crime Mas para isso a gente tem que primeiro ouvir todos antes Para ver se realmente a versão dele vai converger para os outros depoimentos Como vocês puderam ver A delegada vai continuar investigando esse caso Ele pretende que até o fim da semana Desta semana, até sexta-feira Todo esse caso já esteja solucionado Aqui na frente da especializada Os familiares, eles continuam protestando Continuam pedindo justiça Pela morte do engenheiro Flávio Ontem, na manhã de ontem, de domingo Aconteceu uma missa E em seguida eles prestaram homenagens E também realizaram uma caminhada No bairro Morro da Liberdade A missa reuniu mais de 100 pessoas Em uma igreja católica No Morro da Liberdade, Zona Sul Amigos e familiares Prestaram mais de uma hora de homenagens No encerramento da missa Soltaram balões brancos Para pedir solução do caso de Flávio Eu só quero que dizer Que haja justiça Que o que fizeram com meu filho Foi muito cruel Depois da celebração Uma carreata foi realizada Pelas ruas do Morro da Liberdade Segundo Amigos Flávio não era usuário de drogas E para eles A versão apresentada por terceiros Não é verdadeira Essa versão é ridícula Essa versão Inclusive a pessoa que pensou nisso É totalmente desprovida de imaginação Flávio Rodrigues era engenheiro E tinha 42 anos O caso já dura mais de 8 dias 5 pessoas são suspeitas E estão presas provisoriamente O último envolvido é Alejandro Valeico Que se apresentou hoje Na delegacia especializada em homicídios e sequestros Bom, Alexa A equipe de investigação Vai continuar trabalhando No caso de Flávio E a nossa equipe Vai continuar acompanhando Todas essas investigações E amanhã Você pode assistir Os nossos selecionais Você aí de casa Que nós vamos estar exibindo Matérias completas Até que este caso Seja solucionado Volto com você, Alex Ok, Samara Muito obrigado Pela sua participação ao vivo E vamos agora Ao resumo de ocorrências No interior do estado A atinga Tomás Gregory Rocha Alvarez De um ano e cinco meses Foi morto com um tiro na cabeça O menino estava no colo do pai Quando o pistoleiro ainda não identificado Se aproximou e disparou contra o homem Que era o alvo Os tiros acertaram tanto o pai quanto a criança Os dois foram levados ao hospital Onde o menino morreu Não há informações sobre o estado de saúde do pai O atirador é procurado pela polícia Em Eirunepé Júnior Souza da Silva De 22 anos Foi preso Suspeito de matar a facadas Leonardo Ferreira Nunes De 18 Júnior foi encontrado Em uma casa Debaixo da cama Na delegacia Ele confessou o crime E disse que matou por ciúme Porque descobriu Que a vítima Estava tendo um caso Com a esposa dele O jovem foi autuado Por homicídio qualificado E deve permanecer preso E em Japurá Um exército brasileiro Com o apoio da polícia militar Aprendeu quase meia tonelada de drogas Entre maconha e cocaína Em um bote no porto do município Na operação Quatro homens foram presos Sendo um brasileiro Dois colombianos E um peruano A quadrilha foi trazida Para a sede da polícia federal Em Manaus Olha gente E ainda nessa edição A gente conta a história De um enfermeiro Que foi preso Depois de dopar Estuprar E matar A própria sobrinha De 14 anos de idade Agora são exatamente 18 horas E 27 minutos O Jornal em Tempo Volta daqui a pouquinho Ao vivo As imagens Da Avenida Max Teixeira Em Cidade Nova O Jornal em Tempo